São Vicente Ferrer nasceu em 1350 na Espanha, foi ordenado sacerdote em 1374, faleceu em 1419 e foi canonizado em 3 de junho de 1455 pelo Papa Calixtus III. Quando ele vivia na terra, era conhecido como o anjo do Apocalipse. Confira as suas profecias. Profecias de São Vicente Ferrer Ele diz Virá um tempo como jamais visto, chorará a igreja. As viúvas se levantarão ferindo seus peitos, sem encontrarem consolo. Esta hora está próxima, e ela chegará sem falta, no tempo em que dois tentarem se fazer reis. Seus dias não demorarão muito. Chorai velhos e anciãos, suplicai e chorai, quando for destestemunhas de um estrondo tão grande, qual não houve nem haverá outro maior, senão aquele que se experimentará no dia do juízo final. Esses dias não tardam, já estão às vossas portas, pelos sinais os reconhecereis, quando as mulheres se vestirem de homens, portando-se todas conformes os modos da licenciosidade. E é quando vilmente os homens se vestirão de mulheres. Hoje, eu desejo a todos vocês que Nossa Senhora te cubra de bênçãos, você e toda a sua família, e que o Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos, enviam a legião de anjos e arcanjos, para acampar em volta da casa de cada um de vocês. Milícias todas do céu, legião dos anjos de Maria, rogai por nós e defendem-nos no combate. Obrigada a todos que se inscreveram no canal. Salve Maria! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti